E aí, jovens! Aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos pra mais uma gameplay de Pokémon que seja online. Hoje aqui comigo eu tenho o senhor Alex Silva do canal Plus Power pra me ajudar. E aí, galerinha? Eu tô aqui. Eu ainda não zerei. Não sei se você zerou o seu bingo lá de GX aliados, entendeu? Tag Team. Mas aqui no canal eles ainda estão aparecendo aos poucos. E hoje, a melhor serventia que tá tendo do Gengar Mimikyu parece que tá sendo acompanhar o nosso amigo Malamar com Ultra Necrosma. Não é aqueles que toparam o Top 8 de Collinsville, não é o Top 16. É uma versão de um deck de um coreano que eu achei no Twitter, simplesmente. Eu não vou nem passar o nome do cara porque, sério, não vai ter um tanto post assim relevante pra vocês. Toda vez que eu vejo alguém postando alguma coisa de Play Pokémon, mano, segue a hashtag, tá ligado? Segue a hashtag Play Pokémon, sai seguindo a galera toda. Aí, do nada, você tá no Twitter, você vai ver uns posts aí políticos, vai ver uns negócios que, inclusive, agora tem regra nova, né? A gente não pode falar de coisa política mais relacionada a assuntos importantes aí de Pokémon. É inclusividade. Não importa quem você votou. Então, o Pikachu ama todos. Você viu essa regrinha nova, 6 de março? Eu vi uma regra lá que mudou, mudou em várias coisas também, né? Não, mudou em tudo. Envolvendo inclusividade, tudo. Tudo. Não importa. Sabe? Inclusive, por exemplo, assim, vou citar, não menosprezando, mas, por exemplo, vou dar um exemplo, aproveitando que você tá aqui. Liga do Condor. Liga do Condor é motivo pra punição agora, entendeu? Entorneio. Se você fizer qualquer piada relacionada à região da pessoa, qualquer coisa, tem várias coisinhas assim. Precisava estar escrito? Não precisava. Basicamente, o grande resumo, vou falar pra você, o grande resumo é uma página de regra nova. É, não seja um idiota. É, como você falou, o Pikachu ama todo mundo. Pika Pika! E aí, pessoal? Outra coisa muito legal dessa lista também é que ela é uma lista que está aqui para Sol e Lua 10. Aqui tem duas cartas só de diferente. O cara já tá ganhando torneios lá na Coreia com as coleçõezinhas lá já à frente, lá, fazendo testes à frente. Então, isso aqui já tá enfrentando o BuzzRole e o Ferro Almosa. As diferenças aqui da lista que eu deixei o Alex modificar é, no lugar desse Juiz, era uma Equipe Rocket. E no lugar dessa Bish Energy, era aquele Fidget Spinner que busca energia. Então, é isso. Seriam as duas cartas diferentes. Mas em todo, né? Tipo, no todo aqui, nós estamos com um deck de Malamar inteiramente. Já, pra você que tá jogando de Malamar, já ir se preparando, ganhar mais braço ainda com esse deck. Eu acho que é um deck muito braço, é um deck experiência, conta muito, pra você continuar jogando com esse deck, porque é um deck que não vai morrer no próximo formato. É, isso é muito bom, né? Você já salva uma grana aí... Já salva uma grana e já vai se preparando. Exatamente. Você já vai estar um passo à frente na hora que você for entrar no campeonato. A primeira pergunta que o Alex fez foi, como é que é a lista desse coreano? Tem Onix? Aí eu falei, pô, não tem Onix. Dos americanos também tá tendo. A galera tá usando Marchedo. Aí falou, não, Marchedo tem Marchedo, tá bom. Porque tem que ter uma resposta elétrica, né, cara? É, tem que ter algum bicho de lutador. Não tem como você jogar com baralho, se não tiver alguma resposta. Você vai pegar um Zoroark, você vai pegar um Pikachu na sua vida. O cara vai bater no segundo turno, no terceiro turno, montar um Pikachu gigante e vai ganhar a partida. Então você precisa ter alguma resposta contra esses Pokémon. No caso aqui, o cara vai de Marchedo, o que é muito bom. Uma jogada interessante que dá pra fazer é que o Marchedo com duas energias, ele consegue nocautear um Pikachu. Se ele tiver uma faixa da escolha, copiando o ataque da Ultra Necrozma. Então esse é o bom dele, que ele consegue dar uma resposta. Mesmo ele morrendo, mesmo ele sendo papel, né, sendo nocauteado na volta, ele acaba levando o Pikachu do cara, o cara fica sem energia pra responder. Ele deu três prêmios, você vai, quando você forneceu dois prêmios, e é o suficiente pra você assumir a vantagem da partida. Aí o Gengar, ele entra como um finalizador, né? Isso é uma coisa bem comum que acho que as pessoas já começaram a perceber. Com exceção do baralho de Picarom, né? O Pikachu tem que entrar jogando. Isso, logo nos primeiros turnos, né? Isso foi mais o começo do formato. Agora, as pessoas estão deixando pra utilizar os Pokémon aliado, mais da metade pro final do jogo. Porque ele tem muita vida e ele fornece três prêmios. Você pode achar até que é difícil, mas às vezes é mais fácil você nocautear um Pokémon que dá três prêmios no começo do jogo, do que você nocautear ele no final do jogo, porque você já usou muito recurso. Então aí sempre falta alguma coisinha, aí faz com que ele consiga aguentar um turno a mais, e assim ao invés de ele comprar dois prêmios, ele consegue comprar quatro prêmios, que é o que você precisa pra finalizar a partida. O Gengar M.I.K.1 tá com a mesma intenção. Porque o Poltergeist aí dá 50 vezes o número de cartas de treinador na mão do oponente. E um outro rolê do Gengar é que se você deixa ele pra baixar no final do jogo, o cara não espera, meu amigo. Eu perdi uma partida porque o cara fez, lá no Internacional ainda, porque o cara fez um Gengar que eu não esperava. Eu tava completamente despreparado e o cara comprou dois prêmios e ganhou por causa disso. Então ele vai entrar pra finalizar a partida. E se precisar, né? E assim, né? Quatro treinador na mão, né, velho? É muita coisa já, né? Já é duzentão. Já é duzentos de dano. Em terra de giraxe, né, velho? Exatamente. Em terra de giraxe, todo mundo tá aí acumulando recurso. Você consegue fazer o Gengar tranquilamente, causar bastante dano. E ele pode tancar, né? Ele pode aguentar umas porradinhas, que ele tem 240 de vida, e o baralho usa acerola. Então ele consegue ali sobreviver um pouco mais. E eu acho que o outro ponto importante da lista acaba sendo o Tapcoco elétrico de cambalhota voadora, porque ele causa 20 danos em cada Pokémon do campo do oponente. Esse 20 danos, ele facilita algumas partidas. Por exemplo, Zap Zap. Quando você pega o Zap Zap da vida, se o cara lá colocou dois giraxes na mesa, cara, você combina o cambalhota voadora depois com o ataque GX da Necrozma, você já consegue aí comprar dois prêmios de uma vez e finalizar a partida. Também é muito bom contra a Mirror, porque na Mirror o cara vai colocar vários Pokémon, você faz Spread, Spread... É, na Mirror de Malamar. Celso chama GX e leva todos os Malabar do oponente, aí ele não consegue responder. Eu acho que são esses os pontos de destaque na lista. O resto é padrãozão, né? É, o Giratina acaba que... Como é que é? O Giratina, na verdade, em vez de bater duas vezes de Tapcoco, por exemplo, você pode fazer um Tapcoco, um cambalhota e uma Giratina, né? Tá bem. Então você pode dar... Você pode dar alvo ali em dois Malamar, por exemplo. Não sei quantos Malamar é saudável ter em campo atualmente. O ideal é três, mas o baralho já funciona muito bem com dois. E aqui uma coisa também um pouco meio diferente, assim, né? Tem muita coisa pra você sair descartando, usando muito rápido na primeira mão, que, pô, tem uma Cintia no deck, né? Tem muito estágio, tipo, uma Cintia muito voltada pra dar a Lilia no T1. É um grande medo nosso aqui de zicar nesse trem, mas tomara que não zique, tomara que o baralho voe. Mas tem aqui que tem Tapu e aí fica mais fácil. É que a questão da Cintia, hoje em dia, o que acontece é que o seu Pokémon é nocauteado, você quer enviar o Giratina pra frente com o Skate e comprar... Usar um apoiador de comprar carta e usar a habilidade do Giratina pra ficar com mais carta na mão, né? Então você tendo essas opções de descarte, você vai tirando todas aquelas cartas que é inútil da mão, faz uma Lilian, compra a carta e depois você usa o Giratina, né? Às vezes você fica embaralhando a sua mão na Cintia pra comprar seis, você vai jogando tudo fora aqueles recursos que você já foi selecionando com o Giratina. Que nem, você pode perceber que ali, a lista tem muita carta que só vai uma. Tipo, é uma faixa da escolha, é uma maca de resgate, é uma corda de fuga, é uma comunicação Pokémon, é um juiz, é uma Cintia, é uma Cerola, né? Mas são cartas que, quando elas entram, elas são o Game Changer. Tipo, elas mudam o rumo do jogo. E aí, se você fica voltando toda vez ela pro baralho, você tem que ficar toda vez caçando ela, o que fica bem mais difícil. Bom, uma das mudanças aqui que a gente fez aqui, ó, a Bichy Energy, ela ajuda em alguma match específica, alguma coisa específica? Ela ajuda. Ela ajuda contra Zoroark e ela ajuda contra Picaron. A Ultra Necrozma, ela bate... Ela bate... 20 mais 80. 20 mais 80. Se você descartar duas, vai dar... 180. 180. Com a Bichy Energy, ela ajuda a 210. Então, você já nocauteia o Zoroark, você já nocauteia todos aqueles Pokémon de 210 de vida. Se você tiver a faixa da escolha ligada à Bichy, a faixa da escolha descartando duas energias, você dá 240. Então, você leva o Pikachu e Zecron Tag Team. Então, é mais pra você abrir pra eles mais essa opção. E aí, você tem uma carta que fornece a energia e funciona como uma faixa da escolha ao mesmo tempo. Sim. Então, é nesse ponto que melhora. O senhor passou a gostar mais disso daqui, né, Alex? Sim. Do que dos Zoroarks da vida? Parcei, parcei. O que aconteceu? O Zoroark tava precisando de muita coisa pra conseguir se manter. O Zoroark tava perdendo muito a partida no começo do jogo, né? Então, hoje o jogo... É que hoje o jogo tá muito rápido, cara. A gente acha que o jogo vai sempre diminuir a velocidade, mas é incrível como o jogo cada vez fica mais rápido. Sim. Os caras descobriram turbo e tão colocando cada vez mais turbo. Então, o Zoroark é bom, né? Só que você precisa de um turno pro Zoroark ficar bom. E esse turno que você perdia era o turno pra você perder o jogo. Pessoal, se você quer ver mais gameplays de Pokémon do CG Online, não se esqueça de se inscrever no canal do Alex, tá? Então, às vezes você acha que o conteúdo aqui de gameplay tá pouco, você queria ver mais, queria ver mais conteúdo em português. Então, vou colocar o canal do Alex aqui na descrição desse vídeo. Clica lá, já se inscreve, que aí você já vai ter no mínimo o dobro de gameplay aí pra você por semana, beleza? Então, bora. Vamos lá, de Gengar Mal Amado. Gengar Mal Amado? É legal, legal, gostei. Dos... Do... Não sei falar o nome desse cara, não é? É muito difícil pra mim. É um trava-língua aqui, regional aqui. Eu não dou conta de falar isso não. Eu com o nome sou horrível, né? Eu desisti já. Pra mim é tudo aquele Pokémon. Esse Pokémon é o máximo, as minhas referências. Entendi. É bom também. Temos uma Lelha Humilde do outro lado. Bola de ninho, vamos ver o que é isso. Eu acho que é uma Lelha Humilde do outro lado. É uma Lelha Humilde do outro lado. Você acha que tinha lutinha, né? É, ali ó, a moedinha da Lunala, é... Shield da Ultranecrosma... Ah, mas não tem nem... Não tem Lelha Humilde do outro lado, não. Ah, mas é só porque é psíquico. É... Entendi. É emoção do psíquico. Ó, essa mão aqui, a Cynthia tá fazendo diferença? Você vai de Cynthia's? Ah... Como seria isso? Depende do que eu comprar. Vamos comprar uma Pokébola aí, que a gente vai de Cynthia's suave. Vai de Lílian. É Lílian. É uma Mirror. Não tem, tio Zera. Todo mundo usa os negócios combinando. Não tem, é muito massa, é muito legal. Ó o C aí, você tá de Gengar e o seu Shield do quê? Mas é porque aqui nós estamos dando uma bait no Google. A gente podia ter feito um deck de Item Lock, entendeu? Com, sei lá, Omastar. Ok. E... Mas não, a gente vai de Gengar Mimikill, mas é um deck de Ultranecrosma com Gengar Mimikill de Tete. É a bait no Google, chama. Ó, o cara já mandou o Gengar lá. É Mirror, Mirror completa. Não, já estamos morrendo, inclusive, no próximo turno e perdendo o jogo. Ó, compramos levemente bem. Vai, vou colocar o estádiozinho. Ajuda ele, né, também. Tem esse problema aí. Ah, mas eu acho que... Eu já iria de Cintia. A Lilian tá muito... Sem dar o estádio, sem nada. Não, você pode fazer descartar o estádio. Descarta o estádio, a floresta. Eu descarto energia psíquica, isso mesmo. Aí você pode falhar essa busca. E aí usar a Lilian. Que aí você vai comprar quatro, já tá satisfatório. Aí se você quiser... É, pode comprar quatro. É que a gente não pode colocar o marchado, senão a gente pode perder ali nesse marchado. Beleza. Agora a gente vai de Giraxi. É isso mesmo, pode colocar em Key. Uhum. Giraxizinho na mesa. Mais uma outra bola aí, ó. Aí você já pode fazer outra bola. Giratina e Malamar. Giratina e marchado. Ok. Mais um in Key. In Key, isso. Já volta a Giratina, causa dano nos in Key, liga a energia e finaliza. Pode baixar o in Key. Porque aí no segundo turno a gente vai estar atacando. Muito provavelmente. Não, a energia é no Giratina, não tô ligado. Foi mal, foi mal, foi mal. Não, de boa. É porque ela ataca com duas psíquicas e uma e coroa. Pode ser, pode ser. Tudo bem. Vai custar isso aí, hein. Vai ser mais difícil. Mas tá de boa ainda. Se a gente comprar uma suíte que fica suave. Tomaremos um Gusma? Acho que não. Mas é porque a gente pode ainda ir de Gusma, né? Sinto. Pode. Acho que esse cara tá... Ah, ele vai de Gengar. B.B.Q. Morremos por pouco. Morremos por pouco. Ele vai bater o GX, hein. GX e early game é interessante? Não, né, cara? É, não é muito interessante, não. É mais no endgame. Que é onde ele pesa. Tá, pode tirar um Kizinho. Tomar uma Ultra. Tá, vamos pensar aqui como que dá pra fazer. Ó, você pode trocar a energia metálica pela psíquica. Sei lá. E aí fazer... É. Aí fazer outra bola descartando o Gusma. Pode ser. Pode fazer isso. E a energia, né? É. Dá a descarta floresta. A floresta descarta a metálica. Procura a psíquica. Coloca a psíquica na mão. Faz uma Ultra Bola aí. Descarta o Gusma e a energia... Isso daí, isso. A psíquica. E o... Quer dizer quem? O Girashi. Pode colocar o Girashi na mesa. Girashi evoluiu os dois de Cynthia. Não tem a energia do turno, né? Costumei. Faltou a energia do turno, tá? Dá pra fazer... Dá pra fazer... Switch, se quiser. Deixa eu ver. Switch pra habilidade do Girashi. Mas aí não sei se compensa muito. É. Dá pra fazer tesouro. Descartando a floresta. E procura aí um... Um Ikei. Ó, dá pra fazer o Gengar Mimikill. A gente tem Switch na mão. Só que ele tem três cartas na mão. Mas não sei se essa briga de Gengar Mimikill é interessante. É. Nesse momento não é. A gente pode colocar o Ikei na mesa. Certo? Baixa o Ikei. Beleza. Aí a gente faz o quê? Coloca o Ikei. A gente baixa a outra Necrozma. Liga duas energias na outra Necrozma. Uma. Segunda ali. Dá uma Switch pro Girashi. E se a gente pode usar o Desejo. Ver se vem o Skate. Não veio. Não veio. Pega nada? Pega nada. É, pode não pegar nada. Tentar sobreviver. É. Só finaliza. Porque ele não tem como levar a nossa outra Necrozma nesse turno. Se a gente levar no próximo turno o Gengar dele. A gente tá suave. Porque a gente vai ter que comprar três prêmios. Ele vai ter comprado um. Não tá fácil, né? Mas vamos lá. Não, não tá fácil, mas... Vai de juiz agora. Não tem problema. Quando o cara dá um suporte desse aí, eu acho que ele... Não, eu acho bom também. É, até adianta o nosso turno. É, porque agora a gente pode comprar um Guzman e levar lá atrás. Se comprar uma energia e um Guzman, a gente já leva... Ah, aí, ó. Mas... É, não. Vai dar pra fazer porque, pô, perfeito, né? Troca uma pela outra, adiciona as três, as duas, no mesmo turno. Exatamente. Já leva lá atrás e... Tamo suave. Metade da partida foi embora. Metade da partida foi embora. Aí. Parabéns aí pro... Olha aí. Já... É, pode... É, pode descartar aí. Descarta a psíquica mesmo assim, né? Mas você quer pegar a metálica mesmo? Ou você quer guardar ela pra... Não, só pode pegar a psíquica agora, porque a gente tem a Beast, né? Uhum. Agora pode fazer o Hirashi. É, monta uma necrosa e faz o Hirashi. Tá. Ele vai dar uma roleta ali. Tá bem triste. É, pega o Skate, tá? Vou pegar o Skate. Skate no Hirashi. E aí, Gusminha ali pra levar aquele Gengar. E aí, metade da partida já foi pra paçoca. Não, mas agora ele vai dar uma maca de resgate nesse Gengar aí e vai ser show. Não, mas ele... Mesmo você comprar três treinadores, você não morre ainda, cara. Você não é nocauteado, bate só 150. Não, exatamente. Tipo, ele fez o que... Tipo, importante falar aqui que, assim, a gente teve a oportunidade de bater de Gengar Mimikill e a gente preferiu passar o turno sem fazer nada, né? Aham. Pra não colocar esse perigo na mesa aí. Porque, às vezes, é isso que o rapaz fez ali. Ah, se eu posso bater, vou bater. Ele preferiu pôr o Gengar Mimikill na mesa pra comprar o prêmio dele. Foi um prêmio de um Hirashi. E, bom, a gente tinha, né, as coisas pra voltar no jogo. Mas pode ser que também, né? Não, não deve. Teresicado a gente infinito, né? A gente ficar só com o Enkei e Geratina na mesa. A gente tinha pouca carta na mão. Era uma aposta. Mas não era tão safe, assim, vamos dizer. Com essa mão dele aí, dá muita vontade de bater de Gengar Mimikill, viu? Não, nada. Com essa mão dele, dá vontade. Olha o tamanho dessa mão. Essa mão aí, você encaixa pelo menos uns 300 de dano fácil, fácil. 250, eu sou humilde. 250 tá bom pra mim. No formato, 250, acho show. Fechou. Fechou. E aí, como recuamos nessa situação aqui? Como recuamos? A gente tem que comprar uma suíte ou um Guzman. Então, basicamente, a gente chora. O pior é que com uma energia a gente mata essa coisa, né, velho? É muito bizarro, né? A Biche Energy. É, é isso. Esse é o rolê. Aí, comprar um outro Malamara ainda. Você pode fazer aí. Liga a energia nativa. Você viu por que a Biche Energy é boa? Ela é muito forte, cara. Se você quiser, você pode descartar o Wink aí nesse estádio. Eu vou guardar o Ganger Bimikil pra gente atacar com ele, né? Claro, senão, pelo amor de Deus, senão a galera vai falar que é bait. Clickbait. Não, nem pega energia. Nem precisa. Tá. E dá uma Línea. Vai de Línea. Agora pode usar esses tesouros aí. Descarta aí essa bola de ninho. Pega esse Malamara, pega o Malamara, faz outro tesouro e já pega o Tapu. Descarta o Malamara. Descarta o Malamara. Cara, a gente tem todos os atacantes, né, possíveis na mão, não importa o que acontecer. E ainda tem qualquer suporter que quiser com o Malamara. Agora faz a habilidade do Malamara, perdão, na Giratina. E já deixa ela na mesa aí, ó. Não era melhor deixar pra qualquer outro atacante, não? Não, deixa uma, deixa uma só, então. Deixa... Dá, escolhe uma aí e coloca. Como assim? Não, era pra deixar... Deixa a Giratina com uma. É, beleza, coloquei uma. Não, coloca mais uma nela. É porque se o cara dá a Guzman alguma coisa, se você precisar enviar ela, seu som já está pronta, sabe? Agora, não usa essa e só ataca aí. Porque a gente já tem duas na Aperite de Descarte agora. E com o estádio a gente tem a terceira. Sim. Não tem nenhum pokémon que sobreviva aí, que consiga resistir a... A três. Só falta espaço, né? Se tivesse dois espaços aqui, a gente podia buscar um Gusminha. E já era. Mas ainda tenho fé, vai. Não, tá... Tá bem tranquilo. Não, tá tranquilo. Era mais pra gente jogar bonito mesmo, sabe? Sei lá. Consegui emplacar um GX do Trenacros, mas o GX do Trenacros eu não... Consegui mais não. Tá muito... Tá um pouquinho, não fez nada, mas tudo bem. É, porque não precisou. É que esse... Não precisou, exatamente. Esse é a questão desse baralho. Como você tem múltiplos atacantes, você tem resposta pra cada cenário. Como o cara veio com um pokémon de três prêmios, é muito melhor você usar nocaute em um ataque. Porque, tipo, é muito prêmio fácil. Com certeza. Aí você livra o... Remove a ameaça do cara, e o cara tem que ficar aí se debatendo. Ó, gostei desse Gusminha, hein? É mais item pra mão dele, né? É que a nossa Giratina tá no prêmio, senão a gente ganhava esse turno ainda. Dá pra ganhar esse turno. Pode enviar o Giratina. Pode enviar o Giratina. Compra, dá o Giratina. Vamos ver o que que vem. Não, eu acho que você ganhou, né? É, você ganhou. É, tu faz a floresta ali. Tem o Gusma, né? É, mas faz a floresta primeiro e descarta a floresta. Pega uma energia aí. E vê se tem o Gusma no baralho. Tem demais. Então já era. Vamos só levar aquele... Seu pedido foi atendido, tio Zera. Aí, ó. Mas é que eu queria matar com o Gengar, tá ligado? Você quer apostar? Você quer apostar? Não, não dá, não dá. Dá pra apostar, cara? Não dá? Não, não temos... Precisava de dois espaços, né? Pra fazer essa play garantida aí. Não, não dá. Aí você poderia ter dado o Giratina primeiro, que talvez desce. Dá o Giratina aí pra ver se ia dar pra ganhar de Gengar. Pode ser. Ó o Giratina, ó. Ó o Gusma vindo. Ó o Gusma vindo. Não, não. Não era hoje. Dá pra dar uma cerola aqui e a gente perdeu o jogo. Não. Não perde ainda, eu acho, mas... Não, tá com muita vantagem, né? O que dava pra fazer de legal, você poderia só fazer o Gengar. Dá o GX do Gengar. Pra ter saco pra cá. Pra nada, né? Pra nada. Só pra ele ficar com aquela mão gigante. Será que a play da galera não é trazer estapa o coco antes? Será que a prioridade não é ter o free retreat? Ou você acha que é sempre o Giratina mesmo? É uma... É que... Não, é que depende. O que que acontece ali? Ali ele colocou... Um... Eu só trouxe os Giratina porque ele colocou o Gengar. E colocou na mesa também o Tapulele. Então ele tinha 5 prêmios. Sabe? Em 2 ataques você podia comprar 5 prêmios. Ou a play do Tapu Coco ia ser, tipo... Em... É, dando a habilidade que a gente deu. Ou o Spread. A gente ia ter que ter, tipo... 3, 4 ataques pra comprar 4 prêmios. Sacou? Então meio que fiz... Pode baixar, pode colocar. Então meio que fiz essa conta. Sim. Que aí valia mais a pena eu manter o Giratina porque eu poderia ficar caçando o Gusma e ficar levando esses Pokémon que dava muito prêmio. Meio chato, mas nem tanto, né? Não. É. Agora eu vou descartar esse Machado. Nossa. Giratina. Já abri aí. Vamos pegar a Lilia. Pega a tesoura, né? Pode fazer Floresta. Aí vamos ver o que a gente faz. A gente pode fazer Floresta e descartar uma carta. É descarta a suíte. Descarta a suíte. Isso. Aí procura no deck por uma energia. Aí vê se o Tapu tá no baralho. Foi mal. Faz tesouro, descarta a psíquica. Pega o Tapu, tá ali. E o Tapu vai pra Lilian. Pode baixar esse Machado aí no banco. A gente vai atacar com ele. Vai lá o garoto Street Fighter. Essa é a arte mais massa dele. Nossa, mas o nosso oponente, o que ele mais tem é a carta na mão, viu? É um controlezinho? É. A gente vai fazer o quê? Se você quer bater de Machado, pode mandar seus atacantes pra pedir descarte aí. É, né? Pode... Você pode fazer uma Ultra Bola e descartar a Ultra Necrozma. E a Giratina. E vamos pegar mais um Enkei. Vai ser três Enkei nesse game. Isso. Liga a energia no Machado. E passa. Martelo Esmagador. Quebrou a energia dali. Opa. Ele vai controlar a gente leve. É, pode fazer... É, evolui isso. Faz Giratina pra ver se tem algum apoiador, alguma coisa. Vamos ver uma outra... Um... Pode pegar um... Um tesouro? Pode pegar um tesouro. Dá pra ganhar agora. Não dá? Dá pra ganhar. Pega o tesouro. Pode pegar o tesouro. Pega o tesouro. Peguei. Olha quantas energias tem a filha de descarte. É psíquica. Não, tem só... Tem só uma. Mas aí a gente acha a segunda. Então vai. Pode fazer Floresta e descartar o Girashi. Tanto faz. Descarta. E aí? Você lembra a regra? Pode causar dano, né? Como assim, regra? É que a gente vai copiar o ataque do Necrozma e descartar a energia pra causar dano no Shuckle. Pelo que eu me recordo, a habilidade do Shuckle para de 3. Então... Pelo que eu me... Não, a regra é... Quem que... Vamos ver. Vamos lembrar um exemplo disso daí. Não é só ele que faz isso. Quem que faz isso? É... É o próprio Trinacrosma mesmo, né? Pela regra, sim. É no momento que a gente causa, tá? Causaria. Mas eu acho que no online está com o bug. Vamos descobrir agora. Não, eu acho que no online está com o bug, sim. É o Jason de Fortress? Ah, não. Foi. Beleza, é. Mas no online parecia que estava... Ouvi relatos que estavam com esse bug. Então agora se estava com o bug, a gente tem a prova real aí que funciona. Porque... Dá muito bug. Às vezes o online é bom. Mas ele dá esses bug e a galera fica teimando. Não, é... Não, não... É melhor sempre pesquisar, né, cara? Tipo, ir lá no Pokéjin da vida, sabe? Eu não recomendo vocês, cara, não. Todo mundo tem sempre um juiz mais próximo. Se o seu juiz não souber a resposta, com certeza ele vai dar uma pesquisada. Vai querer dar uma resposta para a sua comunidade local. Pergunta sempre para ele aí. Pede uma resposta oficial dele. E por mais que a resposta oficial dele... Tipo, se ele te der uma resposta errada. Assim que você souber a resposta correta... Fica de boa, sabe? É, às vezes acontece. Errar é humano, né, mano? É. Vamos pegar o Davi Soares. Nosso amigo aí, ó. Brasilzão. Davi Karts. Que Davi... Davi Karts. Sei lá. É, Lucara. E aí, partida é boa? Queria ter pegado um Pikachu Zecron aqui hoje. Mas parece que não vai ser a boa. Davi Skardes. Ó, Tio Soares. Você tá com sorte também, amigo. Não, essas mãos são mongóide. Olha. Não tá tão góide assim também não, né? Tá brigado com a namorada. Tô brigado demais, vixi. Pra nada. Ó, mas não tá tão fera do baile assim não, tá? Tá, ó. Você pode abrir de girache pra ver o que que rola. E pegar aquela Lilian. Aí, ó. Deu uma Cintia. Pode pegar essa Cintia aí já. Aí, agora deu uma melhorada. Mas antes eu não achei que tava tão... Tá. Você vai... A gente já perdeu uma Lely. Isso. Pode fazer tesouro, descarta psíquica. Aí procura um Kay. Tem um Kay's name. A Lely tá ali. As outras coisas tá ali. A gente até pegou Zoroark, né? Cara, eu acho o Zoroark uma das partidas mais fáceis pra esse baralho. Eu vou ensinar a galera aqui como ganhar sempre de Zoroark. Você vai baixar o Inkay. Vai ligar a energia metálica ali. No Inkay? Não. Baixa a luta Necrozma. Liga a energia metálica nela. É. E agora você dá a Cintia. E você não precisa colocar mais nenhum Pokémon em campo nesse momento. Você vai finalizar com essa mão. Sem mandar Giratina ou nada? É. Se você quiser, você pode fazer o Tesouro mandando Giratina. Essa é aceitável. Pode fazer. Traz o Malamar pra mão? Traz o Malamar pra mão. Pronto. E só finaliza desse jeito. Ó. Agora, se você não colocar mais nenhum Pokémon, o que vai acontecer? Ele não tem dano o suficiente pra nocautear você com o Lycron Walk. Aí você vai nocautear um Pokémon dele primeiro. Certo? Depois, se você dá o Gusma e leva um outro GX, você comprou três prêmios e não comprou nenhum. Aí você acaba ganhando a partida nessa vantagem que você já adquiriu. Entendi. Mas aqui foi meio que, né, pô... Não é sempre que eu vou conseguir fazer esse setup, né? De quatro Pokémon em campo, sendo dois Inkays e um atacante. É, você fez o setup perfeito. Mas quando tiver a oportunidade, fazer ele e manter ele. Exato. É importante que seu atacante não seja um Marshadow também, que aí essa conta já dá errado. É, não. Tem que ser a outra. Tá, passou. Você vai me comprar aí. Já pode fazer o Girashi primeiro. Vamos ver o que vem. Pode pegar essa faixa da escolha. Você pode fazer isso. Exato. Eu vou me malamar. Pode fazer a Floresta de Virídia. Descartar pra pegar uma energia. Descarta o Girashi, bola de ninho. Pode descartar esse Girashi. Pega esse Girashi. Pegou uma energiazinha aí. Pode fazer a energia. Pode manter essa energia na mão se você quiser. Pode manter ela na mão. Dá um Gusma. Dá uma... Aí, essa recarga e um Gusma lá atrás. Tem um Zorua. Zorua? É. Quanto menos Zoroark, mais a turma fica feliz. Exatamente. Bom, e todo medo do Alex, na verdade, ainda se aumentou pra um turno, né? Porque o cara fez o favor de não colocar nenhuma energia no turno passado. Por mais que ele tenha a countergain, essa lista vai, né? Normalmente, uma countergain. Vai, vai. Mas eu acho que tá fácil a play, não, pra ele, independente. É, pra ele. Ele poderia nocautear ali pro Lucario, mas é muito difícil. Aí, agora, a gente tem bola de ninho e tapu. Olha lá, vai fazer um Lucario. Fica batendo 120, né? Sim. 150, 170. Não, pra ele nocautear, ele precisa de muita coisa. Não, mãe. Falta muito. Nem chega no nocaute, eu acho. É, ele precisa de Janssen, Choice e... E Nogueira. E Nogueira. É muita coisa. É muita coisa. Eu concordo com você. Só que eu não subestimo ninguém, tio. Não. Não. Faz não. Faz não. Faz não. Faz não. Ele trocou o quê, velho? Tem que acabar a Carta Rainbow, viu? Pelo amor de Deus. É a mais chata de ver. E aí, eu tô seguro. Posso jogar desse jeito aqui pra sempre. Tá. Ah, no próximo turno, você tem o bichinho de zero de Retreat, o Tapu Koko. Você faz bola de ninho, coloca o Tapu Koko, baixa o Tapu Lele, faz Gusma, traz o Zoroark, promove o Tapu Koko, liga a energia do turno, liga a energia do Malamar. Não, calma. Como que eu vou trazer isso tudo? Ih, morremos. Não, não morremos. Faltou alguma coisa ainda. Quase que morremos. É verdade. Faltam os 20. Faltou o Nogueira que foi uma Cint. Aí, ó. Agora eu já... Agora complica um pouquinho. Muda um pouco o tempo. Caramba, eu tô muito feliz que esse trem tá custando 30 reais, velho. Não é possível, mano. Eu tô muito rico. O Absol? Eu tinha um desse, eu ia vender por 4 reais, aí eu não consegui vender no dia. Que pena pro cara que não conseguiu comprar. Já tá valendo um lanche no Burger King. Não, vamos comprar. Comprou um... Tá. Agora o negócio pode dar um pouquinho. Amigo, por causa desse ataque que ele deu. Vamos ver o que a gente pode fazer. Hum. Uma acerola é muito bem, os turnos. Olha, olha o período de descarte. O que que tem? A dele? A sua. A gente pode sentar no cauteado de giratina. Com a acerola, eu acho que a gente consegue. Não, não conseguiu. Falta uma. Faz a floresta e descarta a psíquica. Aquele só quebrou as contas. Pega a psíquica e vê o que que tem no baralho. Vê o que que tem no baralho. Tá. Gengar. Tá, a gente pode... Ah, não. O Gengar não dá pra... Pega a psíquica. Eu precisaria de mais malamar, mas não tem malamar. Não, faltou um malamar. Malamar a gente tinha feito... Tinha feito acerola, ué. Acerola e... E essa é a play. Não tem outra jogada? Melhor? Não consigo ver nenhuma outra. Vou confiar no juiz aí, sei lá. O Gengar era bem arriscado, viu? O Gengar era bem arriscado. É, não. Faça essa bola de ninho, então. Faça essa bola de ninho. Vou pegar mais um NK. Ou mais um... Acho que pode pegar mais um NK. Pega um NK. É porque eu acho que você tá tão à frente... Que eu acho que você pode perder um turno, tá ligado? Ah, é que a gente não tá tão, tão na frente assim, né, agora. Você acha? Porque tá zero, entendeu? E se você der uma acerola... Ah, se você quiser... Tá, vai. Então faz a acerola. Vou deixar. Pode fazer a acerola. Não, mas depois o povo vai vir aqui e falar... Ah, o que ele tá fazendo, não sei o quê. Sei lá, mano. Por que o coreano colocou uma acerola? Parece um momento muito bom de usar a fã que é a acerola. Eu tenho um juiz, sei lá. Pode fazer a acerola. Pega a acerola aí. E manda o Jirasha. Vai na habilidade do Jirasha aí, vamos ver o que rola. Não vou discutir com o coreano, não vou nada. Tirar a habilidade do Jirasha. Ó, você pode trazer um... Pega a Lílian. A Lílian ou mais um, deixa eu ver. A gente tem apoiador na mão. Tem juiz. Não, pode pegar um coisa, então. Pode pegar um tesouro. Que é o que você quer pegar, né? É. Tá certo. Pode pegar o tesouro. Aí você pode fazer o tesouro descartando a psíquica. Tesouro descarta a psíquica, pega a Malamar. É que eu fico meio que levemente. Se não tivesse o Absol ali, ó. Sei lá. Tipo. Podia ter tentado um milagre aí, né? Se tivesse uma forma de ecoar aqui, bati com a nossa amiga aí. É. Abaixa a outra Necrozma. Liga a energia e duas habilidades nela. Você quer perder a faixa ou já põe a faixa? Não, pode deixar ela na mão. Qualquer coisa acha energia psíquica, né? Só se analisar. Então, beleza. Boa play, boa play. Se pá, nem morre esse giracho. Claro que vai morrer, mas assim, se pá... É, ele pode morrer. Ele tem boas chances de não morrer. Ele vai bater o GX? Não vai bater o GX, não é possível. Não, mas o GX nem mata. Tem que ter pra cada dano. Mas ele pode, sei lá, velho. O que ele pode fazer aí? Tá faltando carta treinadora aí. Mano, toda vez que você tem um juiz na mão, o cara usa o juiz pra você. É karma. É karma. Dá uma olhada nisso aí que, olha só, é a play, hein? Play boa. Olha esse switch na mão. Esse deck é muito roubado, viu? Não, esse deck... Esse deck é muito roubado, cara. Eu concordo com você. Que bom pra tudo, mano. Eu tô achando meio estranho esse negócio aqui mesmo. Tá muito roubado mesmo. Aí joga até só Ilo 11, né? Vou com ele até o Mundial. Mundial calejado já. Vou jogar modo Bird Box aqui. Não preciso nem olhar mais as cartas. Modo Bird Box? Não, é automático. Vou falar, não, essa mão aí eu já joguei 37 vezes com ela. Já abri 37 vezes com essa mão. Essa aí eu já abri 68. Sei muito bem, roteirizado. Joga no escuro. Termina as partidas em 30 minutos. Já era. Não, jogou 3. 2x1, 2x1. Foi difícil, bem jogado. Mas no late game das 3 eu me saí bem. 30 minutos. No late game das 3. 30 minutos. 10 minutos cada partida. Ah, o cara tá fazendo nada. Vamos tomar 60. 80. Por causa da Jans. E aí? Temos tudo. O que você quer fazer? Nada? Faz isso. Tem energia, please? Descarte ali. Tem. Ah, pode fazer o estádio e descartar a giratina. Não, calma. Aí eu ia propor pra gente fazer o estádio, descartar o estádio e trocar a giratina no terceiro Malamar, mas pode ser uma play errada também. Então, é que eu pensei em fazer o seguinte. A gente descarta a giratina no estádio que ele já é inútil e a gente tem a maca. E se a gente precisar fazer o Malamar, a gente recupera um Pokémon e dá a maca e transforma ele naquele outro Pokémon. Ok. E aí a gente tem certeza que se ele quebrar o estádio a gente vai ter energia no próximo turno. Tudo bem. Aí a gente liga a energia na Necrozma. Isso. Aí você pode colocar uma energia naquele Giraxi, porque se ele pegar o Skate ele já está voando. Isso. E você pode dar Switch agora. E você vai de Geyser. Muito triste, né? Pobre Zoroark. Dois premium. Energia metade e que bicho é? Energia é... Muito roubado, né? É muito forte, cara. Mas aí acabou a festa, né? Acabou. A gente já é agora. A gente precisa só de uma Switch. A gente? Não, a gente precisa de mais coisas. Não, uma Switch a gente... Tem a Beast, tá vendo? É... Energia na Necrozma e duas habilidades da 210. Falta só recuar. Não, mas é embaçado recuar, né? E outra coisa. Faltam três premiums. Essa que é a questão. Tipo, a gente ainda... É mais enrolado. Ah, não. Entendo. Nesse momento é vantajoso até um Knockout aí, ó. Porque já que a gente entrou no... No lance que você falou lá do... Da vantagem, né? De... Sim. Tá, pode fazer o Giraxi. Fazer o que que vem. Uma Switch. É, pega a Switchzinha bonita. Recupera... Recupera o Ultra Necrozma. Tem o Ultra Necrozma no baralho? Você sabe se tem o Ultra Necrozma no baralho? Hum... Não sei, mas dá pra usar o estádio e fazer essa pesquisa. Faz o estádio, descarta o estádio. Tem demais. Tem. Então a gente vai fazer... É... Mas por quê? Você quer dar a Maca no quê aqui? Eu queria voltar esse outro Giraxi pro baralho. Mas pode só voltar a coisa... Sacou? Não. A gente volta a Necrozma... É, pega a energia. Beleza. A gente faz Maca... É, não. Na verdade não. Não, só faz a Maca e volta o Necrozma pra mão e coloca no banco. Pode fazer isso. É, eu acho que é. Suave. É a grande play do momento. Ele gastou o GX. Tá vivo, entendeu? Aham. Não tem nada que os caras possam fazer aí. Não tem Riolo em campo. Não tem nada. Aí, Ender. Essa bicha te fecha muita conta. É, o coreano não tinha bicha aí, né? Importante. Não, a bicha te fecha muita conta. É que porque lá o Necrozma deve estar embaixo. É, o Zoroark deve estar embaixo. Mas aqui o Zoroark nunca fica embaixo. Quem usa Zoroark ainda? Tem que acabar o Zoroark. Eu falei que ninguém usava Zoroark e os caras quase me crucificaram. Quer dar o juiz antes? Dá o juiz. O cara tem mil cartas na mão? Por que não? É, por que não? Olha aí. E aí, ó. Já coloca esse Malamar na mesa aí. E dá essa habilidade no Giraxi. Tem energia aqui? Tem uma. Cara, olha só esse Giraxi como ele recua. Não, ô Alex. Tem que comprar o último prêmio de Gengar, hein? Então, eu quero fazer exatamente isso. Vamos pegar um Guzma aí, alguma coisa, pra gente comprar esse com o Gengar. Mas esse cara tem envergadura moral de nocautear alguém? Nossa, Esther? Tem que saber isso também. Ele pode nocautear um bicho de trás com o Guzma. Ah, mas é uma play muito bosta, né? Será que é isso que esse cara quer dar a vida dele? Pode ser. Cara, se ele não fizer nada, sabe o que você pode fazer? Energia e GX da outra necrose, você não consegue ter o Zorua do banco dele e ganhou. É verdade. Mas é muito triste isso. É muito triste isso. Mas... Fazer o quê? É que o Gengar Mimikiu... O Gengar Mimikiu... Não, acho uma maca aí. Não, não jogue. Faz isso. Não quero ganhar do jeito. Ah, o cara não deixou nem eu fazer. Eu acho que é muito triste. Gente, eu confesso. Eu juro pra vocês. Gengar Mimikiu é legal. E é muito da hora. Ele é bom, cara. Só que a gente pegou a partida e que não deu pra usar ele. Não, ia dar pra usar ele agora, inclusive. Não precisava nem de como um prêmio de misericórdia, assim, sabe? Eu acho que ele ia usar como um bom dano. Mas... Ele não conseguiu atacar, né? Não conseguiu... O cara usou com a gente, usou errado. A gente não usou de forma certa. Bom, hoje vocês aprenderam como não usar o Gengar Mimikiu. O cara usando errado e a gente guardando, guardando. Não foi o momento, você não joga, entendeu? Joga de 59 cartas. Que é melhor do que jogar de 60 cartas. Exatamente. 58 cartas é melhor do que jogar de 60 cartas. É o grande ensinamento do Yu-Gi-Oh! Que acho que liberou pra uma galera usar deck de 60 cartas. Mano, tinha uma galera usando deck de 60 cartas. Eu não lembro qual que é o mínimo, cara, hoje. É 50, 40? Qual que é o mínimo de Yu-Gi-Oh! O mínimo do Yu-Gi-Oh! é 40. Mano, aí sabe o que você faz? Você joga de 40. É isso que você faz, entendeu? Porque senão você vai jogar com mais cartas seu, né? Exato. É ruim. Você vai comprar o que você não quer. É isso, Fim. É que eu... Pode falar. Não, eu desisti. Era... Era mais aquelas dúvidas assim. Ah, tem que pôr essa carta aqui no deck, mas não tô achando espaço. Cara, se o Pokémon não tivesse essa regra aí, deixasse pra você jogar. Joga de 60, joga até de 59, mano. É melhor do que você jogar de 61. Mas o deck é de Ganger Mimikill, viu? Ele tem ajudando isso aí. Malamar e Ultranacross. É que eu não consegui me encaixar ele, cara. Não apareceu a oportunidade. Faz parte. Bom, pessoal. Mais uma vez aí, queria agradecer a todos vocês que cheiram até aqui. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, de ativar o sininho aí pra você receber mais notificações desse canal. E o canal do Alex vai estar aqui na descrição pra você se inscrever lá e acompanhar mais gameplays em português de Pokémon TCG. Beleza? Ganger Mimikill é bom. Ganger Mimikill é top. Top zero. Ganger é um dos Pokémon mais legais que tem, inclusive. Top 10 Pokémon aí. O Ganger é um dos mais legais que existe. Gente, todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Aquele abraço. E o Brawl Fish dos Brothers pra encerrar. Valeu aí, Alex. Tamo junto. É nóis. Uou. Até mais. Tchau, 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 tchau.